Oi gente, bom dia pessoal, vim fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, só mesmo pra falar sobre esse lançamento. Eu acho que ele tava passando despercebido, gente, porque até agora eu não vi ninguém falando. E chegou pra mim ontem essa revista aqui do Ciclo 6, já sabia aqui do lançamento, né, do essencial o de Vanilla. E quando eu for ler aqui a página, gente, eu encontrei aqui esse lançamento do Águas Lírio, tá, no Ciclo 6 das Mães, beleza? Aqui a Natura fala que vai ter exuberância do lírio, né, junto aí a combinação de notas florais com frescor de notas cítricas, um toque de estoraque, que é aquela nota que deixa aquele geladinho, né, na fragrância, ingrediente da biodiversidade amazônica. Então, aqui vai vir no valor de R$69,90 por R$59,90. E pra quem não quiser pegar só a colônia, tem um kit aqui, ó, logo no início aqui da página, logo, bem no início aqui da revista, né, na página 21, já tem aqui a linha toda, ó. Tem aqui um presente que vem a colônia, vem um hidratante de 150ml, um sabonete em barra e a sacolinha por R$69,90. Aqui temos somente a colônia, né, por R$59,90. E aqui tá falando um pouquinho da fragrância, né, lírio, floral leve para um presente cheio de boas energias em um ritual de limpeza, hidratação e perfumação. Então, gente, assim que eu conseguir mais informações aqui desse lançamento, todas as notas, né, de corpo, enfim, eu venho e trago pra vocês de novo, tá bom? Mas o vídeo aqui foi mesmo só pra falar com vocês desse lançamento, gente, que a Natura trouxe aí pra linha Águas, tá? E provavelmente vai ser exclusivo aqui somente do ciclo 6 e depois deve estar saindo de linha novamente. Então, fiquem atentos aí pra quem quiser adquirir, não perder essa oportunidade, tá bom? Logo, logo, entrando também disponível no Rede Natura, eu coloco pra vocês o link lá no Instagram, tá bom? Qualquer coisa eu volto e ponho aqui na descrição do vídeo também. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!